Música Ai, filho meu Você é capaz Desertos Gigantes Não podem Com você Vai, filho meu Eu sou contigo Sou teu fogo Tua nuvem A tua salvação Eu não vou ver a paz Não me arrepende Tudo que eu falei É irrevocável Eu não vou ver a paz Não me arrepende Eu não vou ver a paz Eu não vou ver a paz Sou fiel para cumprir Sou teu Deus Te chamei Para possuir Para possuir Pai Desde o bem de ti Formei um campeão O teu nome está gravado Em minhas mãos Sou teu Deus Eu não vou ver a paz Eu não vou ver a paz Não me arrepende Tudo que eu falei É irrevocável É irrevocável Eu não vou ver a paz 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 Minha beija Te sustenta Eu sou seu braço Norte Em seu amor Na plena Neste coração Sou seu amor Em meu coração Neste coração Eu não vou ver Eu não vou ver Quero att mesma Pai Porque eu não sou homem Pra resistir Quando falo Sou fiel Para cumprir Sou teu Deus Eu te chamei pra prosseguir Pai, meu bem-vindo, meu bem-vindo Pai, meu bem-vindo O teu nome está gravado em minha mão Sou o teu tempo Eu te chamei pra prosseguir 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 Obrigado.